Menina 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 Música Olha, a rujuca Música Que me põe no teu caminho Pra te dar todo o meu carinho Menina, não fica burra, mana A ser tua Música Que me põe no teu caminho Pra te dar todo o meu carinho Menina, não fica burra, mana A ser tua Música 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 Música